E aí rapaziada, beleza? Vou mostrar aqui a nova heroína que vai chegar no Mobile Legends, vai chegar depois do Hellcure Então se eu não me engano vai passar uma semana, vai lançar o Hellcure, depois vai passar duas semanas e vai chegar a Flasha, tá? É um mago, 32 mil, os emblemas eu vou mostrar em outro vídeo É uma maga, 32 mil, é uma maga com dano em área Ela tem um... eu vou mostrar todas as habilidades dela aqui, primeiro vou mostrar a aparência dela Então eu tenho um cartão de teste, eu tô no servidor avançado e essa daí é a nova heroína Então tá aí, nova heroína Não tem skin no momento que eu estou fazendo essa gravação Ela aqui... eu achei bem da hora no campo de batalha a aparência dela e agora sim eu vou mostrar as habilidades Vamos lá rapaziada, vou apresentar pra vocês as habilidades A habilidade número 1 é de 2 tempos e tem uma passiva, então como que assim de 2 tempos? Ela ganha velocidade de movimento e simplesmente sai voando, ela vira um pássaro, vou mostrar aqui Então ela vira um pássaro e simplesmente sai voando Se você quiser cancelar essa habilidade é só você apertar a habilidade de novo Por isso que ela é 2 tempos, você pode usar ela 2 vezes Essa habilidade tem uma passiva que fala que aumenta o ataque dela ao decorrer do tempo Aumenta permanentemente a heroína em si A habilidade número 2 é um dano É um dano em área, então você consegue aqui causar o dano É... simplesmente causa dano, não tem muito o que falar a habilidade número 2 Você joga a habilidade e simplesmente ela causa dano aí quem tiver na área A ultimate... a ultimate é uma ultimate que recarrega muito rápido É uma ultimate que ela fica parada, então ela vai ficar exposta pra... pra ser focada Porém é uma ultimate que dá pra você cancelar se você quiser O que essa ultimate faz? Simplesmente ela tem um... uma área enorme, certo? E ela fica voando, como vocês podem ver, eu tenho alguns segundos com essa barra vermelha Então simplesmente eu posso ficar atacando os caras de longe Simplesmente fácil assim O tempo de cooldown dessa habilidade é muito, muito baixa, mano É tipo 10 segundos, como vocês viram ali Então é muito fácil vocês ficarem lutando toda hora Na verdade vocês nem vão ficar utilizando muita habilidade número 2 Vais simplesmente ficar lutando Então... o inimigo veio aqui Simplesmente você tenta matar o inimigo, tá? Se você andar pro lado, você simplesmente cancela a habilidade Eu tomei a ultimate aqui do Hellcure Vamos esperar aí A passiva dela A passiva é esse pássaro Tá vendo essa contagem aqui? Tá no 7, tá no 8, tá no 9, agora tá no 10 Quando não tiver nenhum tipo de contagem Quando eu tiver no 0 O próximo ataque básico dela Ou a habilidade vai fazer que esse pássaro ataque o inimigo O inimigo vai tomar um adicional, né? Porque o pássaro vai bater no inimigo Esse adicional é mágico E, além de dar o dano mágico, vai causar slow no inimigo Então o alucard tá aqui, eu vou dar um ataque Ou eu posso simplesmente lutar Com a habilidade também conta O pássaro simplesmente vai ir lá Então lá, o pássaro foi lá E simplesmente aqui eu tô lutando Tá hitando 600 no alucard Então vamos aqui causar mais dano, né? Então o alucard lá tentou correr Vou tentar pegar ele aqui na corrida Vamos ver se eu consigo chegar a tempo, né? Não consegui chegar a tempo Vamos ver se eu luto aqui, ó Não deu, ele simplesmente correu Mas esse daí é o personagem, rapaziada Apresentei todas as habilidades Tem duas passivas, né? Que vai aumentando com o tempo aí O poder dela Que é a passiva da habilidade número 1 E a passiva do personagem Que depois que o pássaro aqui Foi estocado Ele dá um ataque mágico no inimigo E esse ataque mágico causa slow Então esse daí é o personagem Espero que goste Lembrando que vai ter um vídeo dos emblemas, tá? Vou falar um pouco mais do emblema Pelo menos o que eu até entendi até agora Porque eu não consegui traduzir tudo lá ainda Beleza, rapaziada? Forte abraço, valeu e é nóis